A Kikante é uma plataforma de crowdfunding, financiamento coletivo ou vaquinha online. Dessa forma, as contribuições feitas através da Kikante não são empréstimos ou investimentos. Elas são classificadas como doação, compra ou permuta, a depender da recompensa oferecida, e as recompensas jamais poderão ser classificadas como retorno financeiro. O nome que se dá para campanhas de crowdfunding que oferecem um percentual da empresa e ou sociedade é Equate Crowdfunding. A Kikante não trabalha com o Equate atualmente. O nome que se dá para campanhas de crowdfunding, que oferecem percentual de empréstimo, é Peer to Peer Lending. A Kikante também não trabalha com Lendes. A Kikante é a plataforma dos maiores recordes de arrecadação e a única premiada internacionalmente. Meta Kikante, 1 bilhão para o Brasil. Faça parte da plataforma onde causas, projetos e arte se encontram para a realização dos mais diversos sonhos.